O Programa de Proteção ao Emprego tem como objetivo manter o emprego, evitar demissões. Como é que ele funciona? Uma empresa que está num setor econômico, que está tendo dificuldades de produção ou de vendas, ela poderá, desde que acordado com os trabalhadores, com o sindicato, reduzir em até 30% a jornada de trabalho e em até 30% o salário. Qual é a novidade? O governo vai complementar metade do salário reduzido do trabalhador, de tal forma que os trabalhadores vão receber 85% do seu salário. Esta é a base desse programa.